Na sequência, outra expressão de inglês no Canadá. No Canadá, eles medem as distâncias em quilômetros. Então, nós temos aqui um outro jeito de dizer quilômetros, que são cliques. My house is 10 clicks away. Minha casa fica a 10 quilômetros. Você pode dizer quilômetros, ou você pode dizer no Canadá, cliques. Cliques, another way to say kilometers. Great! Chega! Chega dessa situação de ainda não estar fluente em inglês. Agora você vai falar inglês. Tem acesso aos melhores conteúdos e cursos gratuitos do Brasil. Siga o nosso perfil, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página.